Olá, estudantes do nono ano! Bem-vindos a mais uma aula de matemática. Hoje nós vamos estar discutindo sobre o quadrado da soma de dois termos. Entendeu tudo já, né? Podemos finalizar a aula? Não, né? Vamos trabalhar um pouquinho para você ver que não é tão difícil. Às vezes a nomenclatura é mais complicada do que realmente funciona na prática. Então vamos lá entender o que é isso? Qual que é o nosso objetivo nessa aula? Que você compreenda a propriedade distributiva. Na verdade isso é mais um relembrar, né? Isso vocês já sabem. Aplicar a propriedade distributiva e conhecer o quadrado da soma de dois termos, ok? Então essa parte aí vamos estar relembrando tudo isso. Ao longo da sua vida acadêmica, na escola, na faculdade, em cursos, você pode e vai se deparar com expressões desse tipo aqui, ó. 2x mais 5, tudo isso ao quadrado ou qualquer outra coisa aqui dentro ao quadrado, né? Não apenas um termo. Repare que eu tenho dois termos ali dentro. Ou então algo multiplicando um parênteses. Então eu tenho um coeficiente aqui fora multiplicando um parênteses e lá dentro eu posso ter mais um termo. No caso aqui eu tenho dois termos, ok? Então esse tipo de expressão pode ser facilmente resolvida, mas com as ferramentas adequadas, né? Se você vai carpiolote você precisa de uma enxada. Se você for carpiolote com um pincel não vai rolar, ok? E aqui a mesma coisa. Vamos usar as ferramentas adequadas e vamos conseguir resolver tranquilamente, ok? Então olha lá. Conceito da propriedade distributiva. Então é mais difícil os nomes do que realmente fazer, né? A propriedade distributiva tem a ver com distribuir. Eu vou distribuir a multiplicação. Ela está sinalizada aqui fora, ó. Eu preciso distribuir ela para todos os termos que estejam dentro dos parênteses. Então olha aqui, ó. Um número multiplicado pela soma de duas parcelas é idêntico à soma dos produtos de cada uma dessa parcela por esse número. Fez um nozinho na cabeça? Olha o desenho como fica fácil, ó. O A está multiplicando todinha essa soma X mais Y. Mas eu não sei quem é X, não sei quem é Y e não sei quem é o A para multiplicar. Posso fazer alguma coisa com essa expressão? Posso. Eu posso retirar os parênteses efetuando a distribuição da multiplicação aqui, ó. A vezes X, AX. A vezes Y, AY. Pronto. Fica uma expressão mais simples de ser utilizada, ok? Então vamos praticar aqui o exercício? Ele diz assim, qual é a forma simplificada dessa expressão? Então repare que eu tenho um número aqui multiplicando um parênteses. Tenho mais outro número multiplicando outro parênteses. Qual é a forma mais simples de eu escrever isso aqui? Lembra que a gente acabou de ver a propriedade distributiva. Então distribua a multiplicação ali, se tiver termos semelhantes, você junta para ver o que vai dar no final, tá bom? Eu espero você fazer e já voltamos com a resposta. Tchau. 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 Se você fez as continhas, você pode perceber que ficou bem mais simplesinha a resposta, bem mais sucinta, mais clara. Vamos ver o que a gente tem que fazer. Então aqui nós temos uma multiplicação, temos uma segunda multiplicação e temos uma soma aqui no meio, tá? Então vamos identificar o que a gente tem. Tem parênteses, então quando tem parênteses a gente resolve primeiro o que está dentro dos parênteses, ok? Beleza! Posso fazer essa subtração x menos 3? Não, né? Eu não sei quanto vale x. Então por isso que a gente usa a distributiva, para poder eliminar os parênteses primeiro, porque é obrigatório, mesmo sem efetivamente resolver o que está dentro, tá bom? Então olha lá, aplica a propriedade distributiva duas vezes, porque eu tenho 2 aqui, ó. Então 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 3, menos 2 vezes 3. Mais, mais 4 vezes x, mais 4 vezes x. Mais 4 vezes mais 1, mais 4 vezes 1. Então cuidado com os sinais. Se aqui eu tivesse um sinal negativo, eu teria que fazer regra de sinal, menos com mais, menos com menos, ok? Quando eu tenho o sinal positivo na frente, eu fico tranquila, porque significa que eu vou manter os sinais de todo mundo. Se tivesse um sinal negativo aqui acompanhando 4, significa que ele quer o oposto do que está lá. Então todo mundo vai trocar de sinal. Quem é mais vai ficar menos, quem é menos vai ficar mais, tá bom? Você pode pensar assim ou pode optar por fazer a regra de sinal. As duas formas de pensar vão resultar na mesma solução. Beleza, eu fiz isso aqui, então agora vamos fazer as multiplicações que são em número, né? Que eu posso fazer a conta. Então 2 vezes x é 2 vezes x. Não tenho o que fazer. Menos 2 vezes 3, 6. 4 vezes 2x. Você multiplica o número. A letra repete, ó. 4 vezes 2, 8. E o x repete. 4 vezes 1 eu posso fazer a conta de 4. E agora terminou? Quase. Eu só preciso juntar os termos semelhantes, gente, ó. O que tem x com o que tem x, eu posso juntar. O que é número sozinho com número sozinho, eu posso juntar. Então vai ficar, ó, 2 mais 8x, eu tenho 10x. Devo 6 e tenho 4? Pago 4, mas ainda fico devendo 2. Então a forma simplificada dessa expressão é 10x menos 2. Ficou bem mais simples, não ficou? Não tem nem o que contestar, né? Produto entre dois termos iguais. Então nós estamos falando de produto, de multiplicação, de distributiva. E se eu for multiplicar duas coisas iguais? Então olha o que eu tenho aqui, gente. Eu tenho um quadrado de lado A mais B. Então A mais B por A mais B. Ele é um quadrado. Por que A mais B? Bom, eu tenho um pedacinho que mede B e um outro pedaço diferente que mede A. E da mesma forma aqui, ó, o pedaço maior vale A e o pedaço menor vale B. E aqui o que a gente fez? A gente determinou a área de cada um desses pedacinhos. A área de um quadrado é lado vezes lado, lado ao quadrado. Então essa área aqui azul vai ficar A vezes A ao quadrado. E esse outro quadradinho, B vezes B, B ao quadrado. E esses retângulos aqui, ó, bom, esse aqui mede B por A. Então B vezes A, B, A. Ou você pode trocar a ordem para escrever AB. Tanto faz. E lá de cima também, ó, mede A, se você pegar a mesma medida A lá, ó, e a medida B. Então A vezes B, AB também. Então a gente tem aqui a área de cada um desses pedaços, tá bom? O que que nós vamos fazer com ela? Nós vamos determinar a área do quadrado de lado AB. Então do quadrado grandão, ó, o quadrado grandão que mede A mais B. E eu quero a área desse quadrado, tá bom? Lembrando que a área é uma medida de superfície, o quanto cabe lá dentro, ok? Então o que que eu vou fazer? Se é o quanto cabe lá dentro, eu vou somar os pedaços. Posso fazer assim? Posso, né? A gente acabou de determinar a área de cada pedaço? Então pra área total basta juntar todo mundo. Então, ó, a área que eu estou buscando vai ser A ao quadrado mais AB mais AB mais o B ao quadrado, ok? Juntei todo mundo. Olhando pra essa expressão aqui, eu não sei quem é A, não sei quem é B, mas nós temos duas expressões aqui que são iguaizinhas. Um AB mais um AB. Juntando as duas eu tenho dois AB. Então, ó, só juntando esses dois termos semelhantes. Então eu tenho que a área do quadrado grandão é A ao quadrado mais dois AB mais o B ao quadrado. Como que a gente fez isso? Somando os pedacinhos, juntando os pedaços, ok? Também podemos determinar a área calculando a área do quadrado de lado A mais B. Não posso fazer assim? De forma direta? Imagina que a gente não tem a área dos pedaços. Então o quadrado mede A mais B por A mais B. Então A mais B é o lado do quadrado. Eu posso determinar a área multiplicando lado vezes lado, certo? Ó, lado ao quadrado, lado vezes lado. O lado é A mais B. Então ele vai ficar ao quadrado. Não sei quem é A, não sei quem é B, mas eu poderia escrever ele tirando a potência e escrevendo a multiplicação. O que que é alguém ao quadrado? É esse alguém vezes esse mesmo alguém, ok? Então vamos lá. Ambas expressões nos fornecem a área do quadrado de lado A mais B. Então, tanto A mais B ao quadrado me fornece a área quanto aquela primeira expressão que a gente calculou. Logo, essas duas expressões são iguais, gente. Iguaizinhos. Olha aqui, ó. A é o primeiro termo, B é o segundo. Então como que você faz para determinar? Quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo. Ambas as expressões que eles fornecem a área do quadrado, ok? Então olha lá. Isso é chamado de um produto notável. A mais B vezes A mais B. Por que que ele é notável? Porque aparece várias vezes. E A mais B vezes A mais B é a mesma coisa que ele ao quadrado, ok? Só que agora em vez de uma base, nós temos uma soma que é a base dessa potência, ok? Exercício 2. Escreva duas expressões que fornecem a área desse quadrado. Duas, ok? Então você vai olhar esse quadrado e você vai achar duas expressões que fornecem a área dele, tá bom? Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta. Tchau. 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 Então vamos encontrar as formas de escrever a área desse quadrado aqui, ok? Eu posso escrever a área dos pedaços como posso escrever a área grande, ó. Esse quadrado é lado 3 mais x, não é 3x, ok? Eu tenho que juntar os pedaços e juntar em matemática a conta de mais, tá bom? Então olha lá, eu posso fazer pela área das partes, ó. A área desse aqui é 3 vezes 3, 3 ao quadrado. A área desse aqui é x vezes 3 ou 3x. Esse outro também é igual, é 3 vezes x. E esse verdinho é x por x, então é x ao quadrado. Então juntando aqui esses 3x eu tenho 6x. Então a área do quadrado é 9 mais 6x mais x ao quadrado. Mas eu também posso determinar pegando o lado do quadrado grandão inteiro, 3 mais x e escrever ele ao quadrado, que nada mais é do que ele vezes ele mesmo. Eu tenho essa expressão que fornece a área e essa outra expressão que também fornece a área, ok? Beleza? E um terceiro pra você. Dado o quadrado abaixo, escreva uma expressão para as áreas 1, 2, 3 e 4 e para a área total também. Eu vou dar um tempo e a gente já volta. 1, 2, 3 e 4 e para a área total também. Eu vou dar um tempo e a gente já volta. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto